Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Soul.io Mano, e pra quem não viu o último vídeo, eu cheguei no level máximo, eu cheguei no level 100 cara Mano, eu nem acredito que eu consegui chegar no level 100 e desbloquear a skin mais rara de todas A skin especial level 9 cara, a mais cara, a mais rara de todas E seguinte, no último vídeo, eu joguei o modo clássico, hoje eu vou jogar o modo Battle Royale Bora lá, bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, foi lá Bora lá, começando aqui no modo Battle Royale, aquele modo que você tem que ser muito rápido no começo, cara Se não for rápido no começo, você não vai conseguir vencer de jeito nenhum, você vai perder rapidão Então velho, eu preciso achar logo uma estrelinha, mano Eu não achar uma estrelinha já era, eu não consigo vencer o modo Battle Royale Caraca, os caras já estão tudo maior que eu, velho Aqui, correu, pego uma Estou na vantagem, achei outra Agora vai, velho, a minha chance de ganhar aumentou Calma, agora preciso comer um gigantesco Eu tô com chance de vencer, é só pegar um gigantinho e chegar a mais de mil pontos, velho E foi e pegou, boa demais, 1054 pontos, deixa o like, se inscreva no canal E vem aqui, vamos ficar sempre na borda pressionando os inimigos 1300 pontos, provavelmente eu tô entre os 5 primeiros, velho E reparem na minha skin, que maneirona que ela tá Ó, pegou aqui, boa demais Vem cá, chorão Vem cá, bolota, chorona Quando se eu capturar o Strong ali Eu tô feito, velho Ninguém mais me segura Ó, deixa... Não... Aqui, pega aqui, pegou Caraca, eu tinha um cara maior que eu Agora eu acho que eu tô maior que ele Hoje a gente tá do mesmo tamanho Mesmo tamanho, velho Sabe o que eu vou fazer? Calma Nossa, lascou, velho Pega aqui e vamos bater nele Bate nele, boa demais Agora eu tô maior que ele Eu só venho e vou comer... Não, volta pra cá, cara É só comer esse cara aqui Ah! Boa demais, velho Agora tá eu e mais dois Mais três, não ferrou Ferrou Lascou Não, velho Lascou muito, mano Nossa, eu não vou ganhar Vou ficar em segundo lugar Terceiro lugar Quarto lugar Maior pontuação 3.493 pontos Bora lá Para mais uma partida Agora eu vou mudar a skin E vou com a skin Totalmente vermelha E também mudar o nome, né? Esse nome maneirão aqui Foi lá Bora lá Segunda partida Do modo Battle Royale, velho Bora tentar achar a estrelinha Imitar, cara Se eu não achar a estrelinha Já era Fiquei em quarto lugar Agora eu quero ficar em primeiro lugar, mano Quase que eu fiquei em primeiro Se não fosse aquele bestão gordo Me atrapalhar Eu tinha ficado em primeiro Mas o cara me atrapalhou muito, mano Agora a skin vermelha vai me ajudar Pegou, pulou E eliminou Mesma coisa que eu ter comido uma estrelinha Comi uma estrelinha Ela nasceu do lado da minha frente Caraca, velho Ó, não se esqueça Deixe o like E se inscreva no canal 850 pontos Provavelmente estou entre os 5 primeiros novamente Agora é a hora Que está todo mundo crescendo E eu estou vacilando aqui Não cheguei nem a mil pontos Agora mil pontos Cadê a galera Fugindo da borda? Caraca Vim aqui para pegar um Para pegar a galera E não tem ninguém Sorte que eu estou fazendo sorte Nas estrelinhas, mano Aí, ó O bestão já veio aqui E consegue me eliminar Ó, eu já vi que tem um cara maior que eu Tem dois caras maiores que eu Nossa, velho Não, mano Lascou Pegou Boa Fiquei do mesmo tamanho que ele Sorte que eu consegui comer aquele cara Agora eu tenho que fazer de tudo Para esse cara não pegar ninguém Que se ele pegar Ele vai ficar maior que eu E vai vencer de mim Eu tenho que fazer de tudo Para ele não comer ninguém Ele lascou Vem, vem Será que eu pego ele? Eu acho que vou pegar Se eu pegar ele, acabou Acabou, mano Só tem mais um pequenininho Caraca, ele está muito grande Como assim, velho? Ah, não, mano Como assim? O que aconteceu, mano? O que aconteceu, mano? Que bom O que foi esse? Eu vou ter que voltar e assistir Porque eu não entendi nada, cara Fiquei em segundo lugar agora Cadê o primeiro lugar? Terceiro Não foi nem segundo, cara Vamos mudar a skin Vamos colocar agora A Rosona Mudo o nome também Esse daqui Foi lá Foi lá, cara Fiquei em quarto Agora fiquei em terceiro Só faltava ficar em segundo nesse, né? Eu quero é primeiro lugar, fi A skin Rosona vai me dar sorte Já deu sorte, ó Caraca, duas estrelas Se fosse três Era cagada Duas estrelas Maior sorte do mundo Vamos lá, ó Já saí na vantagem Vamos ver se tem alguém escondido Aqui nessa bordinha Tem ninguém pra cá Olha o cara aqui Caraca, meu O cara já está quase maior que eu? Como assim, velho? Caramba, tem uns caras muito grandes Peguei Peguei, cara Mas parece que eu quero dar maior que eu Que estranho Olha aqui, cara Vamos atrás dele Ele tentou me pegar Vamos pegar ele Peguei Boa demais Quase dois mil pontos Eu acho que essa daqui Foi a partida que eu comecei melhor E tive mais sorte Será que a skin rosa Está me dando sorte, velho? Vamos atrás desse amarelinho aqui Ele tem uma chance enorme de vencer Tem uma chance gigantesca de me passar E se eu devorar ele agora Ele não me passa Ele vai ser eliminado Ih, agora lascou Puts, cara Fica vendo, galera Fica vendo como elimina bestão Eliminou bestão Caraca, quantas estrelas que eu consegui pegar nessa partida, velho É, Buti, calma Você não venceu ainda, velho Sempre tem um gigantesco Caramba, velho Quatro estrelas ao mesmo tempo Eu nunca vi isso, velho Que sorte do caramba que eu estou Vamos chegar a cinco mil pontos Eliminando o amiguinho rosão Estou demais Pego fantasminha Pelo jeito está todo mundo pequenininho Só se alguém crescer do nada Eu não acredito nisso O cara vai vencer Está fora É minha, é minha, é minha Pula e elimina Só tem eu e o pequenininho Calma, só tem eu e o pequenininho Será que eu consigo 10 mil pontos? Quase, velho 9.600 pontos Boa demais Boa demais Venci, velho Primeiro lugar E agora para fechar com chave de ouro Eu vou escolher outra skin Essa daqui Foi lá Último Battle Royale Com Vou pegar mais raro de todas Com esse nickname aqui Foi lá Foi lá Começando aqui Com a super bolotona Level 100 A azulona, cara A azulona vai me dar mais sorte Será que vai me dar mais sorte Do que a rosona? A rosona fez eu crescer, hein, velho Então se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente aí embaixo nos comentários Bolota sortuda Bolota sortuda Porque, mano Eu estou sentindo que essa bola aqui Vai dar mais sorte que a outra bola Já quase boi, né? Vamos ver Caraca, caraca, caraca Será que ela vai me dar mais sorte? Até agora não, hein Até agora eu não estou tendo sorte nenhuma, mano Cadê as estrelinhas? Aqui Uma estrelinha A sorte está começando Eu achei Outra estrelinha Boa demais Pega Ah, pulou Boa Aqui Vou pegar essa daqui Será que ela está maior que eu? Pega essa bolota aqui, velho Não sai Não Não Foi E eliminou Boa demais 2 mil pontos Eu estou com um grande problema, cara Eu demorei muito para crescer Caraca, quase que eu morri Quase que eu perdi massa Cara, vamos pegar esse Se eu pegar esse verdão, já era Se eu pegar esse verdão, eu vou vencer Vamos Não, não Não perde massa, cara Vamos com tudo para cima dele Pega aqui Bom demais 4 mil pontos Será que tem alguém maior que eu? Não é possível Não tem ninguém maior que eu Ah Vou deixar fechar tudo Boa demais Primeiro lugar Se você gostou deste vídeo maneirão Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E, mano Comente a nossa palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Velho Level 100 Mais rara Vai lá Eu mereço o like Se inscreva no canal Valeu e tchau Tchau